Governador Valadares, um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido por ato infracional análogo, a gente fala assim né, a porte ilegal de arma de fogo. Ele tava com a arma de fogo, só que a gente tem que falar que ele cometeu um crime parecido com... É, o curioso nessa história é que o mesmo rapaz, ele já havia sido detido outras três vezes só este ano, Jairão? Que isso, gente? Ó, entre as suspeitas, tráfico de drogas e homicídio. O cabo Marcelo Bina, ele vai contar detalhes, por favor. Durante a operação, lá no bairro IP, a operação é essa voltada para os locais propensos ao tráfico de drogas, nós visualizamos esse menor que já é conhecido no meio policial, já foi apreendido diversas vezes, por diversos atos infracionais, ao ver a viatura, ele arremessou algo em cima de um telhado, nós visualizamos, ele tirou algo da cintura, nós fizemos com a busca pessoal nele primeiro, e logo após fomos a verificar o que ele tinha dispensado e encontramos aí um revólver calibre 38, o qual foi recolhido e ele recebeu voz de apreensão e está aí junto com a genitora dele na delegacia para as outras providências.